Olá pessoal, meu nome é Mauro Amaral. Tattoo na Most Amazing Tattoo Club em Portimao, mais precisamente na Praia da Rocha, Algarve, Portugal. Hoje vou fazer uma peça preta e sombra, black and grey, de uma testa onda, o que me parece super interessante. Portanto, vamos a isso. Tchau. Tchau.